Olá pessoal, 6 horas em ponto, entrando no ar o radar aqui na TVE, a TV pública do Rio Grande, de todos os gaúchos e gaúchas. Tu tá ligado com a gente graças a tecnologia do sinal digital da TVE e da internet. TVE.com.br é o site, digita aí, clica na aba TVE ao vivo e nos assiste de qualquer lugar do planeta. E no programa de hoje, Tem Radar apresenta especial de jazz com a banda 5P Jazz. Vamos falar também sobre o Festival de Cinema Estudantil de uma escola de Campo Bom. E hoje é dia de som pesado aqui no radar. Estamos recebendo a Tenebrus nos nossos estúdios. Conferem aí, é tudo com eles. Tenebrus nos nossos estúdios. Conferem aí. Música Não tenha sangue de barata pra aceitar uma ofensa, falta de constação. Aciona a minha reação. Joga o resto do Estado, preconceito escomado. Se abacalhar o comigo, não vem mentira pra me A chama, a honra, o vinho da espada É o que eu vou te apresentar A chama, a honra, o vinho da espada Vou te colocar no seu lugar Estupidez e arrumância não passarão Ainda mais pra quem jamais pede o perdão O que nunca demonstrou, compreensão Só se importou de ter os outros à disposição Agora, deixa eu entender Por uma vida, mal caráter A chama, a honra, a honra, o vinho da espada A chama, a honra, a honra, o vinho da espada Mais pra quem jamais pede o perdão E a honra, a honra, a honra, a honra, o vinho da espada É o que eu vou te apresentar A chama, a honra, o fio da espada O forte nunca é vencido É o que eu vou te apresentar A chama, a honra, o fio da espada A chama, a honra, o fio da espada Essa aí é a Tenebrus, aqui ao vivo com rock pesado, muita atitude e letras medievais Daqui a pouco tem mais som com eles Porque agora a gente fala de um quinteto que se reuniu para fazer Jazz Fusion É a 5P Jazz, banda de hoje do Radar Apresenta Especial Jazz Vamos saber mais sobre esse pessoal na matéria da Patti Salvadore Roda aí! Sou o Lucas Brum, eu toco guitarra na 5P Jazz Eu comecei a tocar lá pelos 11 anos por causa do jogo Guitar Hero Que jogava no Playstation Era um jogo musical, mais de ritmo Mas por causa disso eu pedi para meus pais Que era uma guitarra, que era um violão Meu nome é Marcelo Caminha Filho Sou natural da cidade de Bagé Toco contrabaixo desde os 12 anos de idade Entrei na URGS em 2016, junto com o resto da banda também Meu nome é Augusto Santos Eu comecei a tocar sax faz pouco tempo Comecei em 2018, no início de 2018 E... Bom, ele é bem recente na minha vida Mas tem sido bem revigorante Para dar uma sobrevida assim na minha musicalidade No que eu busco como músico Meu nome é Rodrigo Erling E eu comecei tocando bateria Foi na verdade num jogo Foi o Rock Band Que eu comecei tocando na bateriazinha de borracha deles E eu me viciei nesse jogo Meu nome é Guilherme Prestes Eu tenho 23 anos E sou o tecladista da 5 PGS A minha relação com esse instrumento começou em 2011 Mas para explicar isso Eu preciso voltar um pouquinho na história Meu primo tinha uma banda, né? Então ele estava precisando de um baixista Então depois de três meses eu passei para o baixo elétrico Aí desde então até 2011 Eu fiquei tocando baixo elétrico E influenciado pelo baixista do Rush O Ged Lee Que toca baixo, canta e toca teclado Eu comecei a pegar o gosto pelo teclado, né? A 5 me nasceu de... Nós somos cinco amigos, né? Que entramos na faculdade junto em 2016 E nas práticas coletivas A gente já... No primeiro semestre a gente já caiu quase todos juntos, né? Dos cinco E... Então essa amizade foi crescendo, assim No passar dos anos, né? A gente está... Esse é o quarto ano nosso, né? Quarto ano de faculdade Então as coisas foram se convergindo, assim Todo mundo gostava mais ou menos das mesmas coisas E está sendo uma grande oportunidade, assim Explorar... Explorar a sonoridade Explorar essa musicalidade que a gente tem Sempre teve vontade de expressar Mas não conseguia ir dentro da universidade Por questões de... Por questões acadêmicas mesmo Porque era pertinente para cada disciplina E a gente resolveu agora, assim Que está todo mundo terminando já o curso Indo se encaminhando para o final A gente resolveu montar Montar a banda para poder... Para poder se expressar melhor, né? Fico bem feliz de ver Que tem muita banda surgindo E tem muita banda fazendo a manutenção Da música instrumental em Porto Alegre Tanto do pessoal do Choro O pessoal do Jazz Da Bossa A gente está procurando não... Uma sonoridade mais moderna, assim Mas sempre com elementos bem rítmicos A inserção do teclado no Jazz, assim Da minha parte começou justamente com os guris No início dessa faculdade de música, né? Há quatro anos atrás Então foi onde eu comecei a explorar acordes Tortos que a gente chama, né? Essa harmonia mais louca O nome de banda é sempre algo muito difícil de decidir, né? Então a gente... Bom, vamos... Já que vamos falar de música Vamos escolher um termo musical que feche com todo mundo No fim, a gente conseguiu criar esse trocadilho, assim Com o logo da banda, assim, com o P e tal Mas a ideia é expressar esse aspecto rítmico Que a gente busca explorar nessa música, né? Eu sinto que a banda está começando a entrar, assim, na cena Não só porque a gente está começando a tocar E se apresentar E o pessoal das outras bandas conhecendo A gente conhecendo eles Mas porque cada um está buscando outras coisas também Outros projetos A gente procura também botar elementos Na música desse tipo Que vem um pouco do metal Mas também não é tão presente, é mais sutil Só pelo próprio fato da nossa família se interessar Ou lembrar dos nomes das músicas Ou falar de alguma coisa que acontece Mostra que hoje em dia Porto Alegre, em especial, né? Que é o nosso cenário Está muito aberto para esse tipo de música E eu gosto bastante Porque a gente está participando desse momento de renovo E eu gostaria de ver A iniciativa da Escola Técnica 31 de Janeiro de Campo Bom pretende despertar o interesse em crianças e adolescentes pelo cinema. É o Festival de Cinema Estudantil da Escola que vai acontecer entre hoje e sexta-feira. Para falar mais sobre o Fast Cine 31, está com a gente a diretora da Escola 31 de Janeiro, Fabiana de Andrade, e o professor e coordenador, Marlon Nunes. Tudo bem, gente? Olá, Messias, tudo bom? Bem-vindos ao Radar. Tudo ótimo. Marlon, como é que nasceu esse projeto e qual o objetivo dele? Bom, o Fast Cine 31 foi uma iniciativa que a gente já fazia cinema estudantil há seis anos e... Opa, mudou para cá. Ok. A gente fazia cinema estudantil há seis anos na escola e então a gente resolveu, começou a conversar e aí na gestão da diretora Fabiana, a ideia de fazer um festival, haja vista que a gente participava de vários festivais por aí. E aí a gente pegou, fez um compilado de tudo que a gente viu de bacana nos festivais e criou o Fast Cine 31, o festival da Escola Técnica Estadual 31 de Janeiro. Fabiana, a escola tem uma emissora interna, né? Gostaria que tu falasse sobre esta experiência da TV Revolução e também sobre a parte pedagógica do festival. Sim, a escola tem a emissora TV Revolução, é um canal TV Revolução 31, que também foi criado em 2016 por uma turma de alunos, coordenadas pelo professor Marlon, num projeto de seminário integrado, com o objetivo de fazer a divulgação dos vários projetos que acontecem na escola. Então, tudo o que acontece no 31 de janeiro, as ações, os projetos internos, são divulgados na TV Revolução. É um canal em que os alunos conversam, entrevistam, eles elaboram. Então, tudo que vai ser divulgado ali é elaborado pelos próprios alunos. E há programas diários, há programas semanais e abrange toda a comunidade escolar. Então, tudo o que acontece, às vezes, até nos eventos do município, a TV Revolução é convidada a participar. E hoje o festival não está restrito só aos alunos da escola, né? Ele é aberto. Foram quantos inscritos este ano? 118 inscritos. O festival ainda está na sua categoria interna, na categoria municipal, estadual e nacional, mas também recebemos inscrições internacionais. Veja bem, o ano passado, Messias, nós tivemos 32 inscrições e esse ano já foi para 118. O primeiro, o FestiCine, ele foi só interno da escola, em 2016. Aí, no segundo, a gente já abriu ele, porque a prefeitura veio, conversamos com a prefeitura e eles conversaram com a gente. Já era interessante a iniciativa do festival. Campo Bom é uma cidade que está muito voltada a essa questão da cultura. Nós temos o auditório lá, o auditório é maravilhoso, o auditório da cidade do Sei, o auditório Marlise. E com uma capacidade boa. E aí, a gente, conversando, e desde o primeiro, o FestiCine, qual o diferencial que nós teríamos em relação aos outros festivais de cinema que tem por aí afora, porque eu já fui em alguns até fora do Rio Grande do Sul. E aí, a gente criou uma ideia para levantar a autoestima dos alunos. Então, o nosso festival era o estilo Oscar. Tapete vermelho, todo mundo vai arrumadinho. A gente faz as vinhetas de melhor ator, aparece uma parte da atuação daquele ator. Tentamos imitar o Oscar dentro das nossas condições, dentro daquilo que a gente consegue. E deu muito certo, e o boca a boca cresceu, e hoje a gente está nesse jeito, que vem os filmes do Irã, Cazaquistão, da França, Portugal. Porque a gente usa uma plataforma chamada Film Freeway para fazer as inscrições. E essa galera apareceu lá. Vem de todo canto. Vem de todo canto. E aí, eu peguei hoje e passei alguns filmes que não tinham a linguagem, que não aparecia, que eram mudos, né? Tinha umas animações, uma da Rússia, muito bacana. E a gurizada lá, a escola adorou, adorou. Vamos dar o serviço, então, e convidar todo mundo aí para participar desses três dias aí do festival. Quarto Festicine 31. Quarto Festicine 31, o festival da Escola Técnica Estadual 31 de Janeiro. Ele acontece de hoje até o dia 30. 30 é a premiação. Premiação a partir das 19 horas, no estilo Oscar. Quem estiver em Cabo Bom ou ao redor, por favor, apareça lá, é de graça. Só chegar e entrar. É muito bacana, vocês não vão se arrepender. Lá, no Festicine 31, a gente sempre fala sobre isso. É uma celebração ao cinema estudantil. Porque na nossa escola, a gente faz cinema com amor. Maravilha, gente. Obrigado por participarem aqui do Radar, vida longa ao festival. A gente faz agora um rápido intervalo e já volta com o Radar aqui na TVE. Continuem sintonizados. Maravilha, gente. Uma vez eu olhei no espelho e vi as delas do meu refleto. As criaturas em mim escoraram, se comprassem, eu me desprezo. Cedo na vida eu vi que o mundo era cruel e nojento. Por toda parte, gente acomodada. Cadence aí, sofrimento. Mas o que eu enxerguei não estava mais ali. A pessoa que me tornei, não pertencia mais a mim. Era impossível não me revoltar e não desejar. A pessoa que me tornei, não pertencia mais a mim. Eu despiso ao longo do muro, vejo ambos os lados e abaixo Espalho uma vontade de ver uma de engajar no que eu quero Lúcio elevado de segredos, rotinas eu quero, me arrebento Eu sou o maior porque eu nenhum espaço me contei Eu não nasci pra ser servidor de ninguém De onde que tiraram que eu serviria a te resolver? Tenho meus próprios negócios, não tô aqui pra ser assim Nas sombras, bem sem ser rei Nas sombras, falta de rei Nas sombras, cheguei Nas sombras, alguém e quem Foi dessa vez que eu olhei no espelho e vi as armas no meu refleto As criaturas assombravam minha mente, mas eu as desviz Em pedaços, me libertei de tudo que era estraguração e retrocesso Desde então eu percebi que a morte já está no que eu mesmo faço Lamento das trevas Lamento das trevas Lamento das trevas Leve-meu-tou-a-vast-te-vai E aí, a Tenebrus, aqui no Radar, vamos bater um papo com eles. E aí, pessoal, vocalista estreando, aí jogaram o cara na fogueira, hein? Tá saindo bem, velho. Parabéns. Pessoal, vocês compõem em português, né? Sobre o que as letras de vocês falam? Tá funcionando. Tá funcionando. A gente começou compondo em português, né? Tendo surgido uma ideia, eu sou guitarrista, tinha muito riff, né? Muita música e tal. E aí, o antigo vocalista chegou pra mim e disse assim, ah, quem sabe a gente forma uma banda disso aí, né? Pega esses teus riffs aí e forma uma banda. E ele tinha as ideias de fazer as letras em português, né? E aí, ele tava com muita ideia. Então, a gente começou a... Ele começou a botar letras em cima dos meus sons, né? E foi aí que começou, né? Foi aí. E quais as influências de vocês aí? Cara, a influência é... Começou no metal tradicional, né? No Iron Maiden, Black Saba. Black Saba, minha banda de cabeceira aqui. E Iron Maiden, Metallica, né? E com o tempo, a gente tá desde 2015, final de 2015, nós começamos a migrar, melhorar um pouco e migrar também um pouco pro Thrash Metal também, né? Influências de Thrash, Overkill, né? Tem muito disso nos sons aí, né? Nas composições. Cara, e vocês são uma banda pesada aí, autoral, né? Que canta em português. Como é que estão os espaços pro som de vocês aí? Como é que tá sendo a recepção do público? Cara, deu uma melhorada esse ano. Esse ano deu uma melhorada. A gente começou a fazer show ano passado, né? E esse ano, acho que a gente já fez o quê? Cerca de uns 10 shows aí, né? E melhorou bastante a receptividade, tem sido boa, tem sido legal. O pessoal curte o som, né? E é isso, gente. Tá com uma agenda aí, com shows aí na Open Stage em setembro, né? 26 de setembro e tem sido legal a recepção. A agenda tá ali, né? Tá ali na tela. Cara, como é que vocês criam as músicas? São cinco cabeças aí. Como é que vocês chegam num consenso aí? Como é que é o processo de composição de vocês? E também de ensaio, né? Pra reunir esse povo aí. Tem uma regularidade? Como é que vocês fazem? Como eu te falei, né? Começou porque eu tinha muito riff e muita música pronta. Muita música previamente pronta. O nosso ex-vocalista botou letras em cima, né? E a gente procurou um produtor de metal aí. Eu considero um dos melhores produtores de metal, o Renato Osório, ex-guitaísta do Hibria, né? Sim, Hibria. E a gente começou a gravar os sons e vem daí, né? Vem desse processo, né? Eu fazendo o instrumental, ele botava as letras, né? Agora o Renato ali, ele compôs uma música, né? Uma música chamada A Freira. A gente não vai tocar aqui agora, mas enfim. Mas a ideia é essa, né? O pessoal conversar, fazer riffs e... Cara, como é que você deu a formação de vocês pra gurizada aí que vê a banda aí, fica afim de tocar? Vocês foram aprendendo uns com os outros? Foi tocando, foi fazendo aulas mais formais? Como é que foi? A gente... Tudo partiu daquela ideia inicial, né? Minha e do ex-vocalista. Começamos a gravar lá no Renato, né? E a gente não quis fazer um troço paralelo, um troço... Ah, vamos fazer só nós gravando aqui. Vamos fazer uma banda disso. E aí a gente reuniu, né? Eu chamei o Flávio Batera. Depois veio o Gustavo. Por último veio o Renato ali, que é o guitarrista ali. E a gente se juntou e começamos a tocar os sons ao vivo e procurar show. E foi assim que rolou, né? E pra quem quer conhecer o trabalho de vocês, conhecer melhor a banda aí, tão nas plataformas, os sons de vocês... Sim, sim. A gente tem no Facebook, a gente tem uma página no Facebook. Só procurar ali, Banda Tênebros, tu acha ali. A gente tem um EP com três músicas, inclusive essas três que a gente tá tocando aqui no Spotify. Sim. E também, Banda Tênebros, tu dá uma busca ali, tu encontra no Spotify. E outras plataformas, tipo YouTube, também tu encontra, Banda Tênebros, tu encontra material nosso ali. Bastante coisa. Beleza, gurizada. Obrigado pela participação aqui no programa. A gente vai se despedindo de vocês, lembrando que tem reprise do programa hoje, às 11h30 da noite. Vamos fechar com mais uma da Tênebros. Valeu. Boa tarde. Até amanhã. E aí 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 Música Música Mataram e morreram pelos danos dela Tropas dos senhores das terras Serviçais, instrumentos de famílias velhas Música 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 Música